Bom dia! Hoje é quinta-feira, dia de Hollywood. Aqui tá a turma. Ele ali no carrinho. Gente, tá muito quente, muito quente. Nós vamos correndo lá pra atração do Toy Story. Nós temos o Fast Pass, tá marcado 10h30. Já são 10h15, então a gente tá indo direto pra lá. E vamos ficar aqui até 9h30, amor, que fecha? 9h30 da noite. Então tem muita coisa pra curtir, muita coisa pra fazer. Fica aí. Estamos dentro do brinquedo. Estamos aqui na fila, mesmo que eu no Fast Pass, tem uma filinha, né? Da Lilia. Já já chega a nossa brinquedo. É muito legal esse brinquedo, gente. Pra criança também. Até adulto adora, né? Esse carrinho ali a gente senta e vai puxando uma bolinha na frente e vai atirando nos alvos, né? Tudo que mandam nas telas. É bem legal. E aí eu coloco o trem T. E aí no final sai a pontuação de quem ganhou. Que legal, filha! Uhul! Olha lá o que ele faz, filha! Falando onde está agora, no cineminha, né? Da Disney Junior vai começar a jajar, né? Vai jajar! Estamos todos sentadinhos aqui esperando. Vem dia e... É! Vai começar. E aqui está, ó... O papai... Vai começar! Gente, agora estou correndo com o Lucas. Está atrasadão. Ele aqui. O papai está vindo lá atrás com a Lilia. Nós vamos para a Torre. Ele tem horário do Fast Pass. Já está bem em cima. Então, eu vou correndo com o Lucas. Eu vou primeiro com ele e depois o papai vai com o Lucas de novo. Então, vamos embora. Ó, essa é a Torre, está vendo? É o elevador. Maravilhoso. E a porta vai se abrindo. As janelinhas lá da Torre se abrem e você vê tudo aqui fora. Então, se ocorrer. Chegamos agora no restaurante para o almoço com os personagens. Lilia está aqui, ó. Tirando foto com a Sofia. Linda. Ela... O que ela fez aí, filha? Olha, gente! Olha! Gostou desse restaurante? Tem doutora. Temos o Manny. E o Jake também. Daqui a pouco o Jake chega. Daqui a pouco ele vem, filha. Agora é a vez do Jake. Entrega para ela. Calminha. Quem é essa, filha? A doutora da Vigilha. Vou comer. Pela segunda vez. A gente está dentro do Hollywood... Não, dentro do Hollywood é o restaurante. Hollywood and Vine é muito bom, gente. Vale muito a pena. É salgadinho, mas vale a pena. Quer almoço com os personagens? E aí vem a Sofia, Jake, Manny e a doutora Brinquedo. Isso, acho que são eles. E aí tem uma dancinha. Uma coisa bem legal. Eles vão na mesa, tiram foto. Aí dá autógrafo. Aí fica um tempo ali na mesa. É bem legal. Vou mostrar aqui para vocês o que tem. Vou pegar um pouquinho de milho. E eu adoro milho. Só que até o milho tem uma pimentinha. Valeu. Isso é alguma coisa, ó. Purê de batata. Isso aqui é uma garrãozinha. Que está com camarão. Aqui tem um porquinho de barbecue. Tem umas bananas carameladas aqui. Que é isso aqui, primeiro. Mas eu não quero nada, não. Aqui tem uma charminha, ó. Tem um legume. Tem um arroz com quinoa. Tem um salmão. Tem um outro macarrão ali. Tem alguma outra coisa que eu não sei o que é. E aqui nós temos a parte infantil, né? Eu amo esse macarrão com queijo. Maravilhoso. Depois nós temos essa parte toda aqui, ó. De sobremesa. E uma máquina de sorvete também. Liberada, gente. Muito delícia. Olha ele, filho. Olha ele, filho. Olha ele, filho. Olha o tamanho, ó. Tira a foto que ele mostra. Tá aberto, a menin. Tá aberto, a menin. O menin tá enroladinho, filha. Tá? Gostou, filha? Aperta a mão. Bye, bye. Agora vamos pra sobremesa. Qual que você quer? Esse aqui? Esse é o das duas cores. Misturado. Esse aí só o branquinho. Só o chocolate. Só o chocolate? Abaixa aí seu pote. Abaixa aí seu pote. Olha, filho. Calma aí. E a coleta? Fala lá na mesa. Calma. O chocolate é esse aqui, ó. Só apertar pra baixo. Que delícia, hein? E o confete colorido, quer? Não. Não? Não. Ele tem a forma do Mickey. Não, não quero. Agora vamos aos doces. Olha isso, gente. Quanta coisa linda. Não sei nem o que comer. Eu acho que eu vou comer um de cada, né? Só pode experimentar. Oh, meu Deus. Meu Deus. Esse aqui é igualzinho do outro lado, ó. Vamos lá? Olha aqui, a gente tá aí. Oh, Lelê. Oi, pessoal. Agora a gente tá dentro da atração da Ariel. Tinha um risco bem legal. Né, filho? E aí, tá papai Lucas, ó. O lado já tá ficando escurinho. Welcome to Voyage of the Little Mermaid. Bye, bye. Because of the special effects involved in the show. Tá chegando. Tá chegando. Tô. Tô muito esperando começar o show, hein? Tô fantástico. Tô mentira. Tô fantástico. Obrigado. Olha lá em cima Olha ele, filha